Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Sempre que você me olha vira estátua Não consigo andar em direção exata Acho que estou gostando de você Sempre preciso te fazer uma visita Mas parece a tua que a batatinha frita Quando chego perto eu não consigo me mexer Não entendo porque isso me acontece Quero que passar mas minha voz desaparece Meu bate com o bum do coração acelera pra valer Acho que vou te mandar um bilhetinho Com açúcar, com afeto e com carinho Pra dizer que eu tô gostando de você Batatinha Frita Um, dois, três 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 Um, dois, três Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Acho que vou te mandar um bilhetinho Com açúcar, com afeto e com carinho Batatinha Frita Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Batatinha Frita Batatinha Frita Um, dois, três Batatinha Frita Um, dois, três Um, dois, três Batatinha Frita